olá pessoal aqui você fala é o vhps direto do canal o lagos supremo bom pessoal hoje é a continuidade aqui finalmente a nossa saga de zelda bom é o telejob zelda ocarina of time curioso para saber o que vai rolar aqui nesse vídeo clique aí que eu darei logo mas como o pessoal de volta usado é a vaga na gente pensar estamos aqui finalmente que meu domínio zonas e vamos dar logo continuidade vamos aqui chegamos aqui episódio passada a gente mostrei o percurso até chegar aqui bora subir a la colina vamos subir aqui vamos já começar falando com o garotinho aqui é o o rei zora aí a espiga e vai falar oi oi minha querida precisa outro tá falando da filha dele agora a gente vai passar com essa coisa não é pode ver que tem um pouco ali embaixo né joga o stick aqui ó foi que nossa que corre acelera a trabalhar aqui ó aí pegou fogo aí que não vai a pega acelera 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 aí aqui se não pegar acelera 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 ac aqui você vai pegar o fogo aqui em alta velocidade não vai me que a gente tem que acertar acertou o time já corre com outro negócio aqui olha, taca fogo nele assim vai acelera 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 aí agora foi, hehehe, bom, aqui eu vou mostrar como é que faz pra eu pegar a caixa, né, vem aqui no baú vamos pegar uma hot beach, é, não sei qual a cor que a gente pegou, mas a gente vai juntar quatro partes delas pra fazer o o coração, eu vou mostrar pra vocês aqui, olha lá, falta mais um pra gente bater o objetivo de ter mais um coração bom, aqui nessa cabelo domingo duas horas, né, que é o nome dela, daqui, aqui tem um shopping muito interessa pra gente agora, é, tem que subir pra aí, mas, vai pra cá olha o garotinho ali, tem que falar que viu o garotinho ali, olha, tem quase certeza aqui a gente vai conversar com ele, é, ele vai conversar pra gente aqui, se eu não me engano, é uma parada que a gente vai precisar vai conversar com ele, ou não sei o que, horas, fogo aquático, vai falar um pouco sobre eles, né ele é pra cá, sai do bem vamos lá, sobe, acelera aí não é aqui, vamos lá subir de novo vou pegar a colina sol aqui eu errei o caminho, mas, peço desculpa pra vocês mas, bora que bora a gente vai pra subir aqui no rei Zoro, né mas, a gente vai virar aqui à direita à esquerda, na verdade, né na esquerda, que a gente vai falar com o garotinho aqui, ó garotinho e aí eu, de novo bom, é um game que a gente rupe pra gente disputar ele vai jogar uns rupees na água tem um tempo pra gente pegar e aí a gente vai pular de cima já logo no maluco que já vai tá lá, arremessou jogou jogou na água aí agora eu tinha que pegar um super aí que é o super aí, começou tá, pula maluco já foi um já foi mais outro ó, usa a sombra como desce, desce, desce falta mais dois, mais dois, mais dois, mais dois aí, desce, desce, desce eita, pra que eu fui dessa aqui, ó não mergulho, não ia catar duas aí, congratulation uhuuu conseguimos competão cadê 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 vai pra cá bom aqui pra ficar mais prático aqui pra gente subir é deixa eu pegar as cartas aqui, né vou botar lá pro garotinho calma pro garotinho bora garotinho acelera aí garotinho aqui essas coisas que a gente tá fazendo essas quests essas coisas aqui é tudo pra a gente cair itens que vai ajudar a gente na próxima jornada igual essa aqui essa parada que a gente fez agora aqui do minigame que liberou aí a agora a gente vai pegar pra liberar a rota lá pra gente chegar no na próxima aí do do jogo aqui aqui vai falar parabéns aí e vai dar uma escama pra gente a escama zona ela aumenta a a quantidade de tempo da água né aí a gente vai não 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 e agora foi agora foi já começa e eu pensei agora tem que terminar o segundo o que vai dar tempo mas agora dá tempo a segunda 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 e vai dar tempo não vai dar tempo faltou vai dar tempo mas a gente ganhou um dinheirinho nessa brincadeira bom tentei lá sem querer muitos cliques e a gente vai aproveitar aqui vamos para baixo da água nessa parte aqui e tinha parado no lado ilha a ilha ilha ali ó vocês podem já vão ver ali que tem alguma coisa de nosso interesse e é parede ser um frasco alguma coisa pega 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 a zelda zelda não vim aqui a zelda é a doidona lá a princesa e pega cachorro a este moço e aí fica mais prático para a gente descer lá vou lá descer 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 e rapaz não quer pegar não cachorro e aí agora foi e pegamos aí é o frasco lá alguma coisa dentro né e vamos lá para a porta da água né aqui para ele né está aqui de apertar para cá a gente aí pegar e valeu o conteúdo do garotinho e basicamente aqui vai falar e a princesa ruto ela foi para a boca do sapo fechiboy lá e não é por conta do pai dela só que a gente tem que aguentar a gente tem que aguentar a gente vai pegar e e falar com ele mas antes de ir para lá pessoal e também que a saída aqui é a esquerda tem ali um pedestal né o monumento vamos aqui é um monumento né que é o o espilhazo aqui a gente vai esperar da de noite que já tá aqui no caro de angu e aproveitar aqui é aqui ficou dos templos mas não vai precisar ver sobre ele e hora de noite e aí ficou de noite a gente vai pegar e matar a água escutula vai pegar mais algo escutula para a gente aqui a gente providenciou logo a ele a gente vai lá para margem do rio do rio não do lag aqui a gente tá jogando ali na margem do rio do lago ali vou usar o a a coisa canção do do sol a gente já tá equipado aí com a carta da princesa né vai equipar aqui não quero ler a carta não filho e rali e já lê e para baixo canção do sol o sol vai raiar tem uma quest que eu vou fazer aqui depois é o momento atual que estou muito eu vou fazer o carinho dela mas a gente vai descer para cá a gente vai voltar lá para o para o garotinho e eu vou voltar aqui para o meio de horror e aí e aí eu vou e aí o o o o o o o e vamos voltar lá para o preso bora lá que eu vou precisar de uma paradinha aqui né é eu peguei essas aranhas aqui que elas desde quando solta aí o mapa a gente vai ter a vida ali tá tudo lá aqui está esse peixinho galera você vê que o prato fazer aqui ó cato garotinho vou pegar aqui um frasco de peixe é o verdadeiro para entrar na dente e aí 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 eu vou pegar aqui de novo cuidado que vocês vão apertar o que não deve eu vou botar algo com a espada na mão que é mais seguro vamos voltar lá para o Jabu o Jabu o Jabu o Jabu o Jabu o Jabu vai dar para vocês a Rupus vamos entregar a cartinha para ele pegar aqui já a própria dele vai virar no garotinho, vira no garotinho pega a carta, mostra para ele aqui filho, nossa fé tá aprontando rapaz, presta atenção seu pai deslachado bom basicamente ele vai falar ele é um bom guardião ele é uma filha dele, mas a filha dele gosta de entrar em rascada ele foi prometido para o Gandalf ele foi prometido para o Gandalf se eu não ganho ela foi prometida para o Gandalf o Gandalf conta mais aí da princesa aí pede para a gente ir lá socorrer a ela um pouco demorado vocês estão vendo aí garotinho ainda mais fácil levantar e só sair da frente mas isso aí ele libera o caminho a gente consegue já passar a gente vai subir aqui a a da montanha e dá para não cair atravessa atravessando a gente vai chegar aí no tem tempo? ah dificuldade esse olha aí horas for titan é onde que tem é a paradinha aqui como é que fala o nome? esse peixe aí ó o peixe doido aí a gente não vai dando a primeira nele a gente vai para esse sentido de cá aqui a gente vai usar esse lado de atacar tem duas coisas que a gente tem que pegar primeiro aqui vocês vão virar nessa árvore aqui ó galerinha dá uma lapada pega a espada pega a espada alguma escultura aí mais uma para a gente nossa coleção pega mais uma destruímos é já bota a bomba no chão e sai de pé aí ó derrubamos aqui a gente vai entrar no templo da das grandes fadas né e aqui vai e aqui vai aquele toquezinho mágico aqui para ver aquela garotinha escandalosa e aí ó vem a escandalosa bem vindo aí a gente ela é a maga da magia ela vai dar um magia spell acho que deve aumentar a nossa barra de magia e aí e aí o e aí e o vento de farol e aí e aí e aí e é tipo um ponto de teletransporte e aí legal e da tipo pode sair como transporte também mostra aí a gente está escondido bom chegamos aí é mais uma localização secretinha aqui do mapa bora lá por um garotinho no nosso peixinho pequenininho e o garotinho bonitinho pra vocês liberar ele é bem fácil é chegar perto e dar um burro no pé do ouvido dele é brincadeira rapaz é aqui a gente vai pegar ele aqui ó vamos aproveitar e dar uma palhinha aqui só para carregar o que a gente precisa carregar para entrar na boca dele vira 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 ó e faz a ação aí do peixinho o peixe vai cair no chão ele vai abrir a boquita e vai dar uma sugada poderosa que vai levar a gente também junto bom galerinha e aí a gente vai chegar na no interior do jabu jabu o grande peixão mas já fica para o próximo episódio aí essa parte da dente aqui espero que você tenha gostado aí pessoal lembrando sempre de curtir compartilhar ativar as suas indicações se inscreva no canal se não é inscrito nosso episódio a gente vai fazer a dente aí completa vai derrubar o voz daqui e vou nessa então pessoal obrigado a todos que estão acompanhando aqui uma boa tarde boa noite bom dia boa madrugada bom descanso bom descanso para vocês não é nessa e fui